Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje daremos continuidade às análises das formas publicadas no livro de Huan Ki, fundador do Tang Soo Do e da escola Mu Do Kuan. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui em cima no card e também ao final deste vídeo. Daremos também uma passadinha nos livros do General Shui e desmistificaremos algumas histórias contadas sobre o Taekwondo. Vamos lá? Não saia daí! Antes de começarmos com o conteúdo do vídeo, gostaria de agradecer a todos os e-mails, mensagens e ligações me parabenizando pelo conteúdo e pela iniciativa de criar o canal. Gostaria também de agradecer a participação e a interação de todos, os compartilhamentos dos vídeos nas redes sociais, no WhatsApp e etc. Eu realmente fico feliz que eu esteja conseguindo contribuir de alguma forma para os estudos de todos. Gostaria de lembrá-los também que a inscrição aqui no canal é gratuita. Inscrevam-se, ativem o sininho para que vocês recebam notificações de futuros vídeos publicados aqui no canal. Vamos à análise, então? A primeira forma citada por Wang na seção 2 é a Nai-ha-ti. O nome é semelhante à forma citada no item 9 da seção 1. Neste caso, pode ser talvez um erro de digitação, pois esta é a segunda forma da sequência, como sugere o número da forma. Nai-ha-ti e Dan. Já no item 9, a forma se refere ao número 1, se verificarmos no final a palavra Chodan. Já na sequência, no item 2, temos a forma 3 da série. No item 3, temos a forma Jit-te. Associa-se claramente ao Jit-te. Jit-te é um katá do karatê japonês, mas também se refere a uma arma utilizada na arte marcial japonesa Jit-te-jutsu. A palavra Jit-te ou Jiu-te é formada pelo kanji representando 10 e mãos, ou seja, 10 mãos. No item 4, temos a forma Chint-to, que é um katá praticado em vários estilos de karatê. Agora, no item 5, temos a forma Sorin-chan-guan. Esta forma comentarei mais adiante. Ela é bem interessante. No item 6, temos a forma Kusang-kun. Claramente, Kusang-ho do karatê. O nome atual em coreano é Kong-san-kun. Kusang-ho foi um mestre chinês de Shuang-fa Shaolin, que teve muita influência na história do karatê. No item 7, temos a forma Rohai. Também é um katá do karatê. Atualmente, o nome em coreano é Rohak. No item 8, temos a forma com o nome representando o número 54 e na sequência Ho. Em japonês, seria Goju-shi-ho, outra forma do karatê. O nome atual em coreano seria O-shi-sabo, que representa o número 54 no sistema de numeração sino-coreano. Para quem não conhece os números sino-coreano, deixarei aqui no card o vídeo que publiquei anteriormente sobre as duas numerações coreanas. No item 9, temos a forma Ji-yeon, associação clara com o Ji-yeon do karatê. O nome atual em coreano é Cha-won. No item 10, temos a forma Wanshi-yoo. Mais aproximado seria Wanshu. É um katá original do estilo Tomarite do karatê. O corrente nome em coreano é Wanshu. No item 11, temos a forma Sam-cheon. Se pegarmos como base o Han-ja, escrita chinesa, que está entre os parênteses, teremos o seguinte nome, San-shin. Também é um katá tradicional do karatê. No item 12, temos a forma Chon-chan. Esta é a forma Ten-shô. Não é óbvio a partir da escrita no alfabeto coreano, mas o significado do Han-ja, as letrinhas chinesas que estão entre parênteses, é o mesmo que o Kanji para Ten-shô. É um katá criado pelo mestre Cho-jun Miyagi, no estilo Goju-ryô. Na forma 13, temos a Shis-san. Aqui temos claramente o nome do katá japonês Seisan. É original do estilo Nah-hate. No item 14, temos a forma Seishian. Este parece também com Seisan. Pode ser questão de pronúncia do nome do katá. Não encontrei nada que pudesse precisar este item. No item 15, temos a forma Shipai. Se pegarmos o Han-ja, as letras chinesas que estão entre parênteses, teremos claramente o Seipai. É um outro katá japonês praticado originalmente também no estilo Nah-hate de Karate. No item 16, temos a forma San-shipai. Não é óbvio qual forma é essa. O Han-ja significa 38, indicando supostamente que há 38 movimentos na forma, mas não encontrei katá no Karate com este nome. Poderia, por ocasião, nesta linha, haver um equívoco. Se caso, há um equívoco, então poderia ser escrito da seguinte forma, que é uma forma do Karate chamada de San-se-iru. Significa 36, mas isso é apenas uma suposição. No item 17, temos a forma Pe-chi-urin. Esta parece ser a forma Pe-chi-urin, baseada no Hangul, alfabeto coreano. O nome em coreano seria hoje, Pe-g-po-ryan, e significa aproximadamente 100 passos contínuos. No item 18, temos a forma So-chin, claramente outra forma do Karate, que tem o mesmo nome, So-chin. No item 19, temos a forma Sai-wa. A pronúncia aproximada seria Sai-fa. Não há uma letra correspondente para F em coreano. Então, aqui, a associação do nome foi aproximada com a letra Hy-yot, no alfabeto coreano. No item 20, temos a forma Kuru-run-wa. Não é óbvio a partir da romanização, mas a pronúncia é aproximada do nome Kuru-run-fa. Kuru-run-fa é um kata do estilo Na-ha-te, também do Karate. No item 21, temos a forma Rohai-chotan. Claramente, a forma Rohai-chotan, outro kata do Karate. Kuan já listou essa forma anteriormente, no item 7. Aqui, parece sugerir que existem três dessas formas, e que esta é a primeira. Na sequência, no item 22 e 23, Rohai-i-dan, Rohai-san-dan. Do item 24, temos a forma Ol-shi-shu-shyo. Não existe um kata de Karate com este nome exato, mas há um que é semelhante. Ni-ju-shi-ho. Significa 24 mãos. Enquanto a citada por Wan, significa 24 etapas. Muitas das formas de Karate possuem nomes que são números seguidos por mãos ou passos. Por isso, a diferença não é significativa. O que é particularmente interessante aqui, no entanto, é que a participação fonética de Juan usando o alfabeto coreano não é uma aproximação da pronúncia japonesa, mas sim da pronúncia chinesa. No item 25, Juan lista a forma Un-shu, se parece com Un-shu. Segundo algumas pesquisas, Un-shu é um kata do Karate, cuja origem mais remota reside na China e que foi mesclada com tradições de Okinawa. No item 26, temos a forma Tan-tu-e. Não há um kata no Karate com este nome, mas tento associar esta na sequência deste vídeo. No item 27, Juan lista a forma Tai-gu-guan. Uma tentativa para este nome também segue na sequência da análise. Agora, vamos fazer algumas análises complementares quanto à nomenclatura utilizada por Juan nas formas. Em primeiro lugar, é o uso deste carácter. Embora ele se pareça com o carácter chinês Yi, que significa Un, provavelmente, Juan não tenha o tirado do chinês. É muito provável, dadas as evidências com a semelhança dos nomes em japonês, que este seja um carácter chamado de Jong-pu. Este carácter é geralmente utilizado para tornar as vogais mais longas. Juan está tentando reproduzir os nomes japoneses das palavras utilizando o alfabeto coreano. E parece que ele pegou o carácter chin-pu do japonês para representar as sílabas mais acentuadas. Sem dúvida, a forma mais interessante listada na seção 2, no item 5, é chamada de Sorin Jung-guan. É interessante porque não há no Karate um kata com este nome. Se houvesse, o nome em japonês seria Sorin Jung-guan. Sempre que estes caracteres aparecem em nomes ligados às artes marciais coreanas e japonesas, geralmente é uma referência ao templo Shaolin da China. Como esta forma não vem do Karate japonês, a presença desta forma na lista parece mostrar alguma influência chinesa no estilo de artes marciais. Isso é crucial porque, segundo a história, Juan teria estudado artes marciais sob a coordenação de um professor chinês por um tempo. Mas a veracidade disso é incerta. Esta palavra, em Hanjia, citado no item 5 da segunda sessão, significa em conjunto, punho longo Shaolin. Esta influência chinesa pode ser apoiada pelos dois últimos itens da lista. No item 26, Juan lista a forma Tan Tui. Não existe uma forma no Karate com este nome. Por isso, provavelmente, essa forma não tenha nada a ver com o Karate japonês. Mas isso soa muito fortemente com a palavra Tan Tui, das artes marciais chinesas. Tan Tui refere-se a um estilo de arte marcial, chamada de Wushu. O item final, 27, Tai Gu Kuan. É interessante. Pode ser uma referência para várias coisas. Há uma série de três formas no Karate, chamadas de Tai Kyoku, que possui o mesmo kanji. Lê-se que essas formas foram praticadas na Coreia nesta época e também aparecem no livro do General Shoe, de 1959. No entanto, é também o nome de uma arte marcial chinesa, o Tai Chi. O fato de Juan ter dado o nome completo desse estilo de arte marcial aqui, ao invés de apenas o nome da forma de Karate, sugere que, neste caso, ele está se referindo ao estilo de artes marciais chinesas. Isso apoiaria ainda mais a ideia de que o estilo de Juan tem também influência chinesa em sua arte marcial. Presenciei, muitas vezes, alguns mestres coreanos antigos afirmarem que o estilo de Juan, ou a escola Mudokwan, não seria Taekwondo, mas sim Karate. Talvez, por este motivo, reconheçam como o primeiro livro de Taekwondo, o livro de General Shoe, de 1959. Essas afirmações realmente me motivaram, ao longo do tempo, a fazer inúmeras pesquisas. Contudo, se analisarmos apenas as publicações e o livro de Juan, se tornaria óbvio tal afirmação, dadas as circunstâncias, da influência real das artes marciais japonesas no estilo de Juan. Entretanto, vamos fazer agora uma análise em aspectos referentes ao General Shoe e aos seus livros publicados. Segundo o best-seller, Uma Arte Imortal, a história não contada do Taekwondo, na página 61, cita que quando o fundador do Karate Shotokan, Jishin Funakoshi, faleceu em 1957, Shoe plagiou muitas de suas ideias e palavras para incluir em seu livro. É bom lembrar que Shoe morou um tempo no Japão e alcançou o grau de faixa preta segundo Dan em Karate. A história de Shoe também será matéria para futuros vídeos. Shoe sentia que estava melhorando o Karate. Queria que a Coreia tivesse a sua própria arte marcial e que seria superior a qualquer coisa no Japão. Shoe detestava os japoneses, o que não era difícil naquela época para qualquer cidadão coreano. Pois como comentado no vídeo anterior, o governo e os exércitos japoneses cometeram atrocidades com o povo coreano durante a ocupação na Coreia. Shoe, então, não se preocupou em pegar emprestado de Funakoshi técnicas utilizando cotovelo, ponta de dedos, ponta dos quatro dedos, lateral da mão e lateral do pé para incluir no seu livro. Parecia justo, talvez porque Funakoshi tomara emprestados os termos utilizados nas artes marciais chinesas para incluir no seu Karate. Funakoshi escreveu que para fortalecer um punho, era recomendado socar um estreito poste de madeira, conhecido como makiwara. Shoe descreveu o mesmo poste para o taekwondo e incluiu também os conselhos de Funakoshi, para enterrá-lo a um terço no chão e envolver com palha de arroz no seu topo. Seu mito de criação, o taekwondo, com apenas cinco anos de idade na época, se tornou belamente simples com o seguinte slogan. Taekwondo, uma antiga arte marcial coreana. Uma alegação que seria estampada nas paredes das academias e na mente das pessoas pelos próximos 50 anos. E ainda acrescentou 1.500 anos de ficções antigas sobre os guerreiros de Hwaran, que também será matéria para os próximos vídeos, os guerreiros de Hwaran. Plágio à parte, o livro de Shoei continha uma inovação importante, a teoria do poder, que aplicava a física às técnicas das artes marciais e explicava como um corpo humano poderia gerar uma tremenda potência, uma prioridade para a Shoei, que tinha 1,52m de altura e 45kg. O fundador do Karate Shotokan havia explicado que a potência vem de três coisas durante a técnica. Girar o quadril para colocar todo o seu peso em um soco, puxar a mão, que não está socando, para a cintura, e no momento do impacto, rotacionar o punho para dentro do alvo. Shoei disse a mesma coisa em um outro livro na década de 60, mas acrescentou formas científicas, como a terceira lei do movimento, de Newton, que afirma que cada ação tem uma reação igual ou oposta, uma teoria que explica exatamente a condição da mão durante o soco. No livro do General Shoei, de 1965, com o título Taekwondo, a arte da autodefesa, na página 216, Shoei cita também algumas das formas escritas no livro de Huan, as mesmas analisadas neste vídeo. Com isso, acredito que fica fácil concluirmos que sim, o Taekwondo é uma arte marcial moderna e teve forte influência, tanto de artes marciais japonesas como chinesas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, peço desculpas pelo vídeo longo e espero que tenham gostado do conteúdo. Verifique sua inscrição aqui no canal, como eu comentei no início, é de graça, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações de outros vídeos postados aqui. Sugestões e contribuições deixem aqui nos comentários, que responderei a todos. Um grande abraço, tchau, tchau!